Oi gente, bom, o vídeo vai ser diferente porque tá começando pra vocês mais um vlog aqui no canal e o vídeo de hoje, pessoal, eu fiz uma playlist pra vocês no trabalho depois de comer minha amiga frango assado, banana frita e cup noodles tava uma delícia então é isso, sem mais delongas e bora começar o vídeo, espero muito que vocês gostem Bom dia, meus amores, acabei de chegar no trabalho, eu tô escutando louvores, acredita? eu coloquei uma calça preta hoje pra trabalhar, ó, sandalinha e gente, hoje tá bem frio, nossa, a garrafa tava dentro do carro, na garagem e vocês acreditam que a garrafa parecia que tava congelada a água? Pois é agora eu vou cantar mais louvores Gente, que delícia louvar aqui, ó, com o sol Que vai ser difícil, mas Toma minha dor pra chorar comigo Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre, fiel Sua alma é um bem Não mudou o início Deus escolheu você Não está em quê? Que você possui O que sabe fazer A glória alcançada em mim Tudo é do Pai Sim, sou fraco e pecador Bem mais forte ao meu Adeus do quê? Não tem jeito, ser estrela é um estado E mesmo que esteja no alto Um dia elas morrerão Deus não está à procura de artista Deus quer um adorador Que o adore Tô fazendo playlist pra vocês Porque, sei lá, me dá vontade de fazer playlist Agora eu vou me arrumar aqui Pra poder já entrar no trabalho Tô com preguiça de trabalhar hoje, gente Sério, muita Mas enfim, vamos trabalhar A gente precisa, né Porque trabalhar é importante É isso Ai, nossa, a luz aqui tava mais bonita Enfim, a Jerita tá lá atrás já A Jerita já entrou Eu vou entrar agora às nove Acho que a Maria trabalha hoje também Então vai eu e a Maria preparar as coisas Ah, só queria falar uma coisa, gente Aqui no restaurante que eu trabalho A guacamole que nós fazemos A gente não coloca Porque alguém comentou Se na guaca não leva tomate e cebola Ó Como a gente tem o pico de gaio que é a fresca Que já tem tudo E as pessoas geralmente quando compra a guaca Vem, compra também Dependendo do burrito, dependendo do taco Dependendo do prato que você for comprar Já vem o pico de gaio que é a fresca Então já vem cebola, tomate Agora a guaca a gente só faz mesmo assim Desse jeito Se eu pudesse eu mostrava Mas não pode mostrar a receita daqui Então eu fiz uma bem parecida Tá? Antes que perguntem Uma eternidade depois Bom, pessoal Eu e a Jerita acabamos de sair do trabalho Tô muito feliz Não vou contar pra vocês o porquê que eu estou feliz Né, Jerita? Gente Mas eu tô muito feliz hoje E sério Eu fiquei a surpresa assim, sabe? Não, eu fiquei surpresa quando eu vi meu pagamento Eu não esperava que eu iria Eu ainda valia pra Jerita Esse cheque não é meu Minha irmã E isso viveria fora Ai, não Ai, que linda unha se pôs esta Uau Um pesante Que? Gente Enfim, eu e a Jerita A gente não sabia o que a gente ia fazer Mas a gente ia fazer uma coisa agora Enfim, o dia foi muito... Foi muito cansativo Eu tava muito ocupado hoje Não tava? Enfim Eu e a Jerita a gente trabalhou muito hoje Eu fiquei até estressada Que a Jerita queria tirar 10 minutos E eu já queria ir embora Mas é isso Nossa, toda gente Esse sapato machuca o pé Acho que é demais Enfim Agora vamos lá Que eu vou fazer umas coisinhas Claro Compreendi O meu irmão Gente, pessoal Espero que o dia de vocês esteja sendo bom Porque o meio da Jerita foi muito ocupado Pessoal, não sei se eu comentei com vocês Mas agora no restaurante abriu Não pra comer dentro Pra comer fora Então tá ficando muito mais ocupado Do que antes Aí as pessoas estão comendo aqui Nossa, gente Hoje eu tava tão ocupado Tão ocupado Que tava me estressando a cozinha Eu até falei um palavrão De tão estressada que eu fiquei Porque tava muito ocupado Trabalhar em cozinha não é mole Não É tenso Mas a gente gosta, né Jerita? Você gosta, Carinha? Trabalhar na cozinha? Ai, minha Eu tenho uma etapa da minha vida Que eu não sei nem o que eu gosto Três anos que eu trabalho aqui já Três anos Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, pessoal, Gerita e eu vamos aqui no Rouths, no mercado. A gente saiu do trabalho, como vocês viram naquela hora, depois nós fomos... Ficamos no carro conversando e eu tô conversando com a Lorena agora. E eu vou cozinhar na casa da Mari, pra Gerita, né? Ué, mudando de assunto, eu não vou cozinhar na casa da Mari. Eu queria, mas não, hoje não. Outro dia, né? Outro dia. Enfim, bora no mercado. A gente tá pegando abacate. Foi nesse mercado que eu vim naquele dia e comprei umas coisinhas. Nossa, eu lembro que eu comprei dois negócios de camarão. Tava muito bom, eu fiz um caldo. Muito gostoso, fiz camarão. Deixa eu mostrar o óleo que eu comprei. Pé aqui, ó. Olha o tamanho desses óleos. É gigante, gente. Gigante. Ó de três. Gigante. Comprar frango. Não sei, ó. E tá sete, eu acho. Oito dólares. Frango. Eu gosto de frango. Ai. Eu só não gosto muito de feitos de frango, porque é algo mais como em casa. Mas frango assado assim, eu gosto. Tem uns frangos bem bonitos, ó. Alguns momentos depois... Bom, pessoal, eu cheguei aqui na casa da Maribel. A Jerita comprou o frango, vou mostrar pra vocês. A gente vai comer frango. A Jerita, cadê o cup noodles? Eu acho que eu vou comer cup noodles. Tá tendo festa, ó. Enfim, agora vamos preparar aqui as coisas pra gente comer. Enfim, vou pegar aqui meu celular. Gente, a Jerita fez plátano para nós outras. Ela fez batata... Não é batata, não. É... Ai, banana da terra. Sabe? A Mari já sabe. Bom, meus amores, o vídeo de hoje chegou ao fim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque estamos rumos a rumo. Há 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês pra gente conseguir bater a nossa meta. Ativem o sininho de notificação, que é pra vocês receberem todas as notificações aqui do canal. Então o YouTube vai notificar vocês que tem vídeo novo e você vai ser a primeira a chegar, a primeira a comentar. Primeiro que chega, ganha o coração muito rápido. É sério, porque os primeiros comentários sempre é muito mais rápido, tá bom? Lembrando que eu posto vídeo toda terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo. Então a gente fica em vídeo aqui no canal pra vocês. Então eu estejo aqui no canal esses dias, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Ótima quinta-feira pra vocês. Fiquem com Deus e big beijo, matão burrado. Bugui, bugui, bye, bye.